Chegou aqui em minhas mãos o material de punk, né? Para as aulas que eu vou dar para funcionárias e professoras do C. Margarida Maria, em Heliópolis. Esse material que eu fiz com fomento do WWF, né? Então, eu fiz umas aquarelas das punks e aí foi uma tiragem baixíssima, né? Só de 100 copias, então eu não tenho para distribuir, mas ficou lindíssimo aqui. E aí vai contemplar o projeto dos 3 aos 30 no C. Margarida Maria e também no C. Patativa. E aí tem umas receitas aqui também, né? E é isso, então, material aqui para dar aula no C. Margarida.